Quem é aposentado por invalidez e prova que tem necessidade permanente de acompanhamento tem direito a um acréscimo na aposentadoria de 25%. Significa na prática o que? Que ele sai de R$ 998 e pode passar a ganhar R$ 1.247,50. Provando o que? Que tem necessidade permanente de acompanhamento. Geralmente quem prova isso? Quem tem cegueira, quem sofre de demência, mal de Alzheimer, está acamado o tempo todo, precisa de acompanhamento, está em uma casa de asilo se as pessoas aposentadas por invalidez, segundo a lei, têm direito a um acréscimo de 25%. O que o STJ decidiu em agosto de 2018, que a partir de então está valendo para todo mundo, é que não apenas o aposentado por invalidez tem esse direito, mas também o aposentado por idade, por contribuição e o aposentado especial, que são lavradores e pescadores. Provando a necessidade, tem um acréscimo de 25% sobre o salário de aposentadoria.